Música Luiz Moan, o presidente da Anfave, apresentou os resultados do setor em janeiro. Moan, a gente teve um recorde de vendas. Você acha que é possível, é sustentável manter esse patamar? Sem dúvida nenhuma. Nós tivemos um recorde de vendas em autoveículos e um número ainda que foi muito prejudicado pela introdução do PSI, principalmente no dia 27 de janeiro. Nós tivemos uma perda substancial de volume de vendas em caminhões e ônibus. Sem esse problema nós teríamos tido um número muito melhor. E de produção? A gente teve uma queda em janeiro. Isso tradicionalmente acontece? Sem dúvida. Quando se compara com o mês anteriores de produção, normalmente janeiro é um mês fraco, em função das férias coletivas e que as empresas montadoras concedem aos seus funcionários. No caso de caminhões e ônibus, nós tivemos até uma antecipação das férias coletivas, no caso de autoveículos, em função do nível de estoque, uma postergação da produção. Moan, e você citou durante a coletiva que a Anfave pretende sugerir, de maneira proativa, a adoção de novos itens de segurança. Qual vai ser a primeira medida nesse sentido? Bem, nós estamos trabalhando muito na questão do Isofix. Nós pretendemos, já estamos conversando com o governo, numa política de adoção do Isofix aqui no Brasil. Mas o mais importante é o seguinte, que hoje o nível de segurança das cadeirinhas, desde que instalado adequadamente, é um nível muito bom. O que o Isofix traz é uma menor margem de erro na colocação. Mas, de qualquer forma, nós achamos que o consumidor brasileiro merece esse tipo de atuação para a Anfave. E durante a apresentação, a gente viu também os resultados, além dos resultados de janeiro, os resultados médios dos últimos 10 anos em janeiro. Deu para perceber que a nossa produção cresceu cerca de 14% em relação a essa média, mas o emprego aumentou mais ou menos 1%. A que se deve essa diferença? Seria um ganho de produtividade da indústria? Sem dúvida nenhuma. A indústria, para ganhar competitividade, nós temos que sermos mais produtivos. Um dos efeitos é justamente a automatização de linhas de produção. Com isso, crescendo a produção com menor nível de empregados na fábrica. Porém, esse índice de produtividade não foi tão grande assim, porque o custo da mão de obra total no Brasil aumentou também em patamares, inclusive, superiores ao do crescimento da produção. Muito obrigada.